Um torcedor foi espancado e morreu ontem à noite numa briga entre corintianos e vascaínos. O confronto ocorreu antes do jogo dos dois times pela Copa do Brasil. Que estupidez, Mariana. Meu time nunca ganha, mas meu time nunca ganha. Vai estar de morro, vai estar de morro, vai estar de morro. Pode ir aprevido, liberado, tem motivo de golpe antes de gratuidade, um bom patriota. Meu time nunca ganha, mas meu time nunca ganha. Vai estar de morro, vai estar de morro, vai estar de morro. Vai estar de morro! Ligo a TV Oso pra passar Nada para ver Então vou me desviar Nada pra fazer, nenhum lugar pra ir 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 Talvez computador Passo horas de parar Preso em paredes Não consigo me salvar Nada pra fazer, nenhum lugar pra ir 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 Quem sabe o emprego Leva horas pra passar Não é justo escolher Trabalhar ou morrer Trabalhar ou morrer Nada pra fazer, nenhum lugar pra ir Nada pra fazer, nada pra fazer Vai! Não vai! Vai! Não vai! Aprendi questões que tinha que saber, todos os documentos que tinha que ter Paguei o posto que tinha que pagar, toda a etiqueta que tinha que usar Agora que vocês querem de mim, tudo que eu faço vocês acham ruim Mais! Não vai! Mais! Não vai! Aprendi leis que devia saber, toda papelada que eu tinha que ter Comprei coisas que não tinha que usar, toda a força que eu tinha pra dar Agora eu não quero é nem saber, é de uma mental não vai me manter Mais! Não vai! Mais! Não vai! Mais! 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 Ele tem poder executar O seu paletó é negro Ele gosta desse velho espelho A palavra ele usa pra poder assassinar Ele tem, ele tem poder executivo Ele tem, ele tem poder de matar Ele tem, ele tem poder executivo Ele tem, ele tem poder executar Ele tem, ele tem poder executivo O seu paletó é branca O som e sua voz é granta A palavra ele usa pra poder assassinar Ele tem, ele tem poder executivo Ele tem, ele tem poder de matar Ele tem, ele tem poder executivo Ele tem, ele tem poder executar Tchau, tchau